Espia só pra vocês virem aí, ó. Rapaz, e tá bravo, hein? Mas também como que não vai tá, né? Amarrado. Ih, rapaz, e é um filhotão de onça parda bonito demais, hein? E falar pra vocês, pra ele tá amarrado assim, provavelmente não é um filhote domesticado, né? Pode ser que foi pego aí da mãe, né? Não sei que lugar que é, o lugar exato que é que filmaram esse vídeo. Mas, por exemplo, aqui no Pantanal, o pessoal aqui já salvou uma onça, um filhote de um incêndio, né? Que teve aqui anos atrás. E aí quando tava grande foi encaminhado pra um instituto que cuida desses animais. Mas nesse caso aí parece que, não sei não, hein? Tá amarrado aí. Tanto que pode dar um problemão, né? Pra quem pegou, pra quem pega um filhote desse silvestre, aí pra domesticar, pra levar pra casa, né? É uma coisa que não pode. Porque sempre quando a gente acha bastante filhote, sim, principalmente de onça parda no meio de canavial, aqui o pessoal encontra direto. Mas o pessoal nem mexe, deixa ela mesmo. Porque a mãe sempre fica por perto, né? Às vezes sai pra procurar alimento. Então, recomendado é deixar ali.